A pandemia trouxe novos desafios e mudanças. Uma delas é a lei que permite o uso da telemedicina. No estado, a Universidade Federal de Santa Catarina desenvolveu uma plataforma para consultas médicas à distância. A nova plataforma desenvolvida pela UFSC já está em fase final de testes e deve ser apresentada ao governo estadual em novembro. Com mais esta tecnologia, será possível oferecer consultas médicas à distância na rede pública para todos os municípios, otimizar o tempo de médicos e pacientes e reduzir o fluxo de pessoas em unidades básicas e hospitais. O sistema de teleatendimento não é um sistema de videoconferência, ele não é um sistema de webconferência. Ele é muito mais evoluído que isso. Ele precisa atender diversos critérios na área de segurança, para a área de privacidade. O sistema de teleatendimento criado pela UFSC amplia o serviço de telemedicina já existente no estado desde 2004, mas que atualmente é focado no diagnóstico para facilitar o acesso a resultados de exames. Cerca de 35 mil profissionais da saúde já utilizam o sistema, que gera cerca de 80 mil exames por mês. O projeto piloto saiu do papel após receber recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, a FAPESC. No Hospital Universitário, em Florianópolis, o teleatendimento já está sendo utilizado em consultas pediátricas, para acompanhar os pacientes. É criada uma relação entre médico e paciente. Os pais continuam a ter contato com o médico que alguma vez já atendeu a criança ou vai vir a atender no futuro, caso a gente esteja triando ainda. E se cria essa relação, não é simplesmente um telefonema perdido ou uma videoconferência perdida. Na consulta virtual, a ideia não é um simples bate-papo entre médico e pacientes, mas ampliar o serviço para fazer a triagem, encaminhamentos e também acompanhar o tratamento à distância. O mesmo modelo já existe dentro da teledermatologia, existente aqui em Santa Catarina desde 2012, e que reduziu muito o tempo de espera por exames e consultas dermatológicas. Quem antes aguardava até seis meses, hoje consegue ser atendido em até 72 horas. Isso significa que a gente está economizando muito, muito dinheiro em complicação que deixa de existir. O paciente é tratado muito mais cedo, a gente não precisa hospitalizar, é muito mais fácil. As pessoas continuam trabalhando, elas continuam contribuindo. Então é uma série de coisas que mudam.